Black CDs Black CDs ZLM Projeto de Luxo O melhor da cereja pra você curtir e se apaixonar Vem nome de ZL e Produções Projeto de Luxo Oficial no Youtube Sua Musica.com Esse é meu CD, Pato ZL Bora curtir Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora é tudo o que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar O negócio é bom E pode beber Black CDs Vejo amanhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora Esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Black CDs Black CDs Essa vai tocar nos paredões papai Zé Lino Projeto de Luxo O melhor da Zé Leste é só aqui viu Oh negócio bom Abraçar meu parceiro Bem-vindo na maçãs WF de Vucações Rústia em CDs Meu parceiro sangue lá Celeste Tamo junto Minha amiga Jordânia de Vucações Esse é meu projeto de luxo Esse é o Bado Zé L Pra tocar nos corações apaixonados viu Oh negócio bom Black CDs Black CDs Tem um coração Dividido entre a esperança A esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti E não quiser lembrar dações Projeto de luz oficial no Youtube Sua música é o Bado Com Black CDs Black CDs Canta coração Canta coração Esta alma necessita de ilusão Sonha coração Não te eixas de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Uma noite para unirmos até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre dentro de ti É bom demais Desanime e projeto de luxo Em ritmo de celeste Menino Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Oh negócio bom Esse é meu projeto de luxo Esse é o bar do Zene pra você curtir Essa é a hora de você tomar uma Viu? Black CDs Black CDs Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Vem comigo a senhora Deixa essa vontade Deixa essa vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertar Libertar Um beijo Uma boca Quando o sol amanhecer Black CDs Black CDs Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixa essa vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertar Um beijo A boca Quando o sol amanhecer Black CDs Black CDs Nossa minha amiga Jordânia Divulgações Meu parceiro Sanclés Cidês Tamo junto Alô Denilson Alô Xande Olha aí que curte comigo Aquele abraço E vem chegando mais uma Zé Lima e Projeto Luxo Essa é a seresta top dos paredões Papai Esse é o bar do Zé Pra você curtir Black CDs Black CDs A cada dia que se passa Mais distante Um rosto tão bonito se perdeu Na indiferença É pena que este amor Não teve consciência Dos sonhos que sonhamos Em segredos Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivemos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Que o amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivemos lado a lado Vá com Deus Alô seu garçom Da Luizê beijando o povo Bom negócio bom Quem não quiser Lebradações Bora curtir Black CDs Black CDs Despe minha alma Ao deitar Nos braços de nós dois Pra ser um só Você nada entendia Que tudo te esperava Nas horas mais sublima Nas horas mais sublimes Do meu eu Black CDs Black CDs Vá com Deus Que o amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Bora curtir Essa minha amiga Marifonte Zalime Projeto Luxo A Celeste é o mais top Dos paredões é aqui Viu O negócio Black CDs Black CDs Há um brilho de faca Onde o amor vim é E ninguém tem um mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangra Ao tentar revelar Você maravilhoso Entre a serpente E a estrela O grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante E há de um grande amor E há de um grande amor ausente Cura feito diamante E corta a ilusão da gente Black CDs Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será a surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Num semblante De mulher Esse é o meu projeto de luxo Esse é o Baduzelho Pra você curtir Bora seu garçom Dá-lhe cerveja no povo Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Essa é mais uma Pra você curtir No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir adeus E ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha abençoa Black CDs Black CDs Essa vai dedicada aos meus pais Dona Socorro e Seu Silveira Amo vocês, viu? A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria pôr o pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha abençoa E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha abençoa E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha abençoa Projeto Luxo Leque CDs Leque CDs Essa eu vou mandar especialmente para a galera que faz a turma da cachaça Tamo junto e misturado E pode beber Projeto Luxo oficial no Youtube, curte lá O seu corpo é uma fonte de desejos E fascina com seus beijos Tudo me faz lembrar você Te vejo em meus sonhos Um pensamento Não te esqueço um só momento Este amor Que me faz sofrer No meio da noite o mandor me consome No meu desespero eu grito o seu nome Distante assim é tão ruim Isto me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou conta de mim Te vejo em meu sonho Um pensamento Não te esqueço um só momento Este amor Que me faz sofrer No meio da noite o mandor me consome No meu desespero eu grito o seu nome Não te esqueço um só momento 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 Tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar as matas onde o hoste é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas Todas dando-me passagem, perfumando o corpo meu Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta, sinfonia de bardais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Oh, negócio bom! Black CTS Essa viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar a realidade pra este mundo de meu Deus É que meu eu, este tão desconhecido Jamais serei traído por este mundo que sou eu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta, sinfonia de bardais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Esse é meu projeto de luxo Black CTS Black CTS Esse é meu projeto de luxo Esse é o Patuzeli pra você curtir, viu? É bom demais Black CTS Black CTS Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado Sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo Com quem andas Aonde vais Mas eu disfarço o meu ciúme mesmo assim Pois aprendi Que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio Eu recebo teu abraço Subornando Subornando O meu desejo Tão antigo E fecho os olhos Para todos os teus passos Me enganando Só assim Somos amigos O negócio bom O melhor das séries pra você curtir, viu? Zé Lima e Project Luxo Black CTS Black CTS Por quantas vezes Me dá raiva de querer Em concordar com tudo que Você me faz Já fiz de tudo Pra tentar Te esquecer Faltar coragem Pra dizer Que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois Somos culpados No mesmo instante Que teu corpo Toca o meu Já não existe Nenhum certo Nenhum errado Só o amor Que pro encanto Aconteceu E é só assim Que eu perdoo O teu deslize E é assim O nosso jeito De viver Em outros braços Tu resolves Tuas crises E em outras bocas Não consigo Te esquecer Abraça meu parceiro Da envio Travações E o parceiro WF Divulgações Minha amiga Jordânia Divulgações Tamo junto E o parceiro Rustem Cedês Abraça minha galera Da turma Da cachaça Tamo junto Quanto mais eu penso Em lhe deixar Mas eu sinto Que não posso Pois eu me prendi A sua vida Muito mais Do que devia Quando é noite De regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso Que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver A minha amada Porque brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve Ser de alegria Pois eu lhe amo Tanto Quem não quiser Produções Black Cedês Black Cedês Já não consigo esquecer As tolices Que você diz Nessas horas Já tentei Mas não posso Tenho a impressão Que do amor Que um dia existiu Entre nós Hoje só resta Uma chama Apagando O medo De ficar só Me apavora E eu me desespero Só me resta Perdi sua ajuda Perdi que você Não me deixe Meu amor Oh minha amada Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve Ser de alegria Oh minha amada Por que brigamos? Pois eu te amo Tanto Black Cedês Black Cedês Black Cedês Black Cedês São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve O sentimento O nosso amor Está magoado Mas eu tento Dar a vida A minha A vida Que entreguei Em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E esse medo De perder Você que amo Me faz tão frio Indiferente às situações Vou confessar Renunciei Você de tanto Louco amor Mesmo morrendo Sufoquei A minha dor No quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você É bom demais Zé Lime Projeto e Luxo Black Cidez Black Cidez São tantas coisas Temos até Plataia contra e a favor Apostadores Da nossa grande dor Metade amigo Que aplaude Nos devora Só mesmo amor De corpo e alma Pra vencer Essa batalha Seguimos juntos Pra quebrar Esta muralha E receber Das mão divina Troféu do amor Vou confessar Renunciei Você de tanto Louco amor Mesmo morrendo Sufoquei A minha dor Do quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Vou confessar Renunciei Você de tanto Louco amor Mesmo morrendo Sufoquei A minha dor No quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci Você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Black Cedês Black Cedês Essa é mais uma Pra você curtir Viu? Desalime Projeto Luxo Em nome de Zé Produções Projeto Luxo Oficial do Youtube Suamusica.com Curte lá Black Cedês Black Cedês Quando eu digo Que deixei de te amar É porque te amo Quando eu digo Que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo De te dar meu coração E confessar Que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder Um dia Eu me afasto E me defendo De você Mas depois Me entrego Faço tipo Eu falo coisas Que eu não sou Mas depois Eu nego Mas na verdade É que eu sou louco Por você E tenho medo De pensar Em te perder Eu preciso Aceitar Que não dá mais Pra separar As nossas Vidas E nessa loucura De dizer Que não te quero Vou negando As aparências Disfarçando As evidências Mas pra que viver Fingindo Se eu não posso Enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira Te negar Os meus desejos Eu te quero Mais que tudo Eu preciso Do seu beijo Eu entrego A minha vida Pra você Fazer o que Quiser de mim Só quero Ouvir você Dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você Pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você Quer viver Pra mim Eu me afasto E me dependo De você Mas depois Depois me entrego Faço tipo Falo coisas Que eu não sou Mas depois Eu nego Mas a verdade É que eu sou louco Por você E tenho medo De pensar em te perder Eu preciso Aceitar Que não dá mais Pra separar As nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Esfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero Mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que Quiser de mim Só quero ouvir você Dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você Pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você Quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você Pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você Quer viver pra mim Pensa meu amigo Francisco Franco De vocações Tamo junto Eu passei no Lindomar Cedês Eu passei no Sinclair Cedês Tamo junto Black Cedês Black Cedês Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você No pensamento A insistir Que eu não durmo Sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo Que os momentos Que felizes Nós passamos Se morrer Irá morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha Estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro E pense em nós Dá impressão Irá sentir O meu calor Vá Agora já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos A minha faga Vivendo a paz Desse amor Como pode Dois seres Como nós Viver assim Eu louco por você Você por mim E agora Tão distante Sem amor Vá dormir Vá dormir E sonhe Com nós dois No paraíso De mãos dadas Caminhando No infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir Sozinha Estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro E pensa em nós Dá impressão Irá sentir O meu calor Vá Agora já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos A minha faga Vivendo a paz Desse amor E ao dormir Sozinha Estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro E pensa em nós Dá impressão Irá sentir O meu calor Vá Agora já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos A minha faga Vivendo a paz Desse amor Bora curtir Bora ver Esse é o meu projeto de luxo Em nome de ZL Produções O projeto de luxo oficial No Youtube Suamusica.com Black CDs Black CDs Esta canção não é mais e mais Que uma canção Quem dera fosse Uma declaração de amor Romântica Sem procurar A justa forma Do que ele vem De forma assim Tão caudalosa Te amo Te amo Eternamente Te amo Te amo Se me faltares Nem por isso eu morro Se é pra morrer Quero morrer contigo Minha solidão Se sente acompanhada Por isso as vezes Sei que necessito Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo Quando te vi Eu bem que estava certo De que me sentiria Descoberto A minha pele Vai respindo aos poucos Me abres o peito Me abres o peito Quando me acumulas De amores De amores Eternamente De amores Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão Do sol De cada dia Rezando o credo Que tu me ensinaste Olho o teu rosto E digo a ventania Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda 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 Eternamente Yolanda Esse é meu projeto De luxo E pode beber Esse é o A2ZL Pra você curtir Menino Black CDs Black CDs Pra tocar três Paranormal Desse meu Brasil Eterno O que é Menino Faz o Que tu me engano Enquanto Especial Eterno Especial É Especial A CIDADE NO BRASIL